O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor e completou. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. Tchau! E aí